E aí galera, em nome da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, em nome do projeto Conexão Cultural, agora com vocês, banda Barbas de Noé, com o melhor do pop rock nacional. E assim, se você precisar sair de casa, use máscara para você se proteger e proteger os seus familiares, porque senão, pai, aí a gente vai ter que dançar desse jeito. Conexão Cultural Conexão Cultural A Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, Conexão Cultural Conexão Cultural, governador Flávio Vino, vem junto, muito obrigado, palmas de noé com vocês. Conexão Cultural 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 Eu te vi um beijo, né? E cheve pra fazer A gente vamos no shopping E a voz da gente vai estar Com meus bichos estão Eu te vi um beijo Come Se eu te vi um beijo Um beijo, a voz do Divino Coe no choc, choc, choc Come se eu te vi um beijo Eu te vi um beijo Eu te vi um beijo, né? Eu te vi um beijo, né? Eu te vi um beijo, né? Eu te vi um beijo Tchau, tchau. E dá um chave Eu tenho um sono no trabalho Já vejo o ar De cegos e dois Pra pegar o senhor Escolar-se Também é um frateiro E dá um chave E dá um chave E dá um chave Já vejo o ar E dá um chave Me corte, me corte Me corta pra gente Vamos pra te apiar Vai na felicidade Eu vou te dar E as casas morreram E dá um chave 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 É, minhas costas! Pedreiras, terra de João do Vale, pessoal. É isso aí, Barba de Noé. É isso aí. Em nome da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, está fazendo um excelente trabalho com os músicos da sua terra, do seu estado. Obrigado, governo do Estado do Maranhão. Tamo junto, banda Barba de Noé. A CIDADE NO BRASIL Eu acabei sem saber se era um sonho Eu acabei sem saber se era um sonho Eu acabei sem atrás, nem sou de dizer Que eu nunca caí num cara soar a minha vida Eu acabei sem amor Eu acabei sem saber se era um sonho 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 Cinzas e rosas Vem ver se cortar Os nossos cabelos não faz E naquele amor É sua bandeira Vem ver o meu tempo É uma de bandeira Naquele amor É sua bandeira Perdendo o meu tempo É uma de bandeira É uma de bandeira O canal dos meus braços É uma de bandeira 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 Perdendo o meu tempo É uma de bandeira 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 Música Música pra você, cidadão do estado do Maranhão, em nome do projeto Conexão Cultural Banda Barba Genoé, com você o amante de reggae, de som e whisky, curto Charlie Brown vai curtir agora, essa é a especial pra você, a capital Zóio de Lula Tirou a luz do programa, desceu meu Deus que o nosso peço Quem é a casa dessa coluna, não é de barato, não é de barato, não é de barato Tirou a palha de barras, que a cabeça desse mundo Quem é a minha vida, que o nosso peço, que o meu coração Eu quero toda a minha vida, que o meu coração Já se for a tudo, que o meu coração Já se for a tudo, que o meu coração de barato Quem é a sua casa, eu tô sempre com a minha visão Quem é a sua casa, eu tô sempre com a minha visão Eu sou você, eu tô com a minha mão Não sei O que o meu coração Deixe o meu coração Deixe o meu coração Deixe o meu coração Deixe o seu partido Deixe o seu chili Deixe o seu cuidado Deixe o我нить Deixe o seu coordination O meu coração Até estou com a minha família Agora não sei o dia Pois eu tô me confuse Agora não sei o dia Que quer visualizar Não sei o dia Alas que pastilhas Agora não sei o tempo Quem é um참oso Ai 거 matérias Não sei o dia Essa é a sua acertação Foi seu asal, é da roupa anteira O dia passará se espreverá Foi seu asal, é da roupa anteira Deixa eu me vir, deixa eu gritar Deixa eu só começar Deixa eu me vir, deixa eu gritar Deixa eu só começar Deixa eu gritar, deixa eu estar Deixa eu permanecer Deixa eu gritar, deixa eu estar This is the first time that I do I'm over by the world What's up, Oroga, what you doing? Yo! 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 O dia para as horas se estendem as Pessoas ao redor nunca me entendem O dia para as horas se estendem as Pessoas ao redor nunca me entendem O meu amigo não me comecei Eu não fico muito bem, mas nunca saíra Eu não me lembro se não o meu meu cinto era mais Mas eu sou um dos meus ovos vivem mais Quando eu cinto o meu sonho até morar só Onde eu dou a parte, o meu grande E já sei por aquilo que se der é criminal E já sei por aquilo que se chama E eu estou fazendo pra você Quero me abraçar em você Mas eu não sou aquela coisa Beleza! 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 Mas pelo seu poder, da Zipob é a linda do mundo Muita gente tem fome, mas não tem conteúdo Em nome do projeto Conexão Cultural Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão Banda Bárbara de Noé com vocês Com o melhor do pop rock nacional Estamos aí fortalecendo a força do rock e pedreiras Pedreiras Rock Club, pessoal Estradas e novas, o barulho despertadas Ninguém sabe o que acontece Ela se jogou com a janela de cantar Nada é fácil de me ouvir Conexão 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 Já morrei com a tua casa, que nem eu vou E eu vou dar o cara, que nem eu vou dar o cara Oh, 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 oh Oh, 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 oh E a tua casa, que nem eu vou dar o cara E eu sou a pena É se você tá lá Oh, 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 oh É verdade, né Eu sou a pena Eu sou a pena Eu sou a pena Você é justiça, mas não entende Mas você é o cão de seus pais Segundo os meus pais, tudo pronto Só me sofrerou Só me lança as contas de você Se você nascer, se você crescer Se você nascer, se você crescer Ronda Barba, João Leco Melhor do Pop Rock Nacional Projeto Conexão Cultural Secretaria do Sábio Maranhão Ronda Barba, João Leco Melhor do Pop Rock Nacional Essa vai pra todos os amantes De dinheiro do avarelo Pra ser sincero Pra ser sincero, não esquece de você Mais do que educação De beijo sem vazão De brilho sem cartil Ou a peito de mão A peito de mão Música Pra ser sincero, não esquece de você Menina, nossa vida é capaz de enganar Eu tenho no lugar mais de mim O que eu cheiro entre os meus berços Só tem uma cena com as três berços Somos o seu destino e bem-feitos As coisas perfeitas não me deixam se sentir Mas esses anos meus pés de você Eu não quero que você me perdoe O que você me perdoe Se você me perdoe O que você está em? Eu pego sem vou lá estar com o ar Nós somos dois dos inimigos perfeitos Sabemos que é o egozinho perfeito Somos os teus inimigos perfeitos Mais ou menos perfeitos Não deixamos de Nós somos dois dos inimigos perfeitos Sabemos que é o egozinho perfeito Somos os teus inimigos perfeitos As mentes seguem, só o texto de suspenha Não deixe seus filhos puis em casa Não deixe seu filhos, em casa Não deixe seu filhos mais É isso... Virtual Suba na palha do E.M. Eu digo passar assim por mim Deus é o meu É que Deus é o seu Isso é meu É que Deus é o seu 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 E não está com nada Pois eu decolaria 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 E o nosso amor, o amor, o amor, o amor E o nosso amor, o amor, o amor, o amor Só antes de te esperar E o nosso Senhor Enquanto um pouco de raio E o nosso amor está voltada Um novo lugar, sem ação E o nosso amor E o nosso amor O que a gente tem que viver O que a gente tem que viver O que a gente tem que viver Só, 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 só eu não vou Eu sei que você já não quer no meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você já não sou Mas vou conquistar o seu amor quando tem isso Projeto Conexão Controlar assim ó Eu sei que você já não gosta Eu sei que você já não fala Eu sei que você já não gosta É isso aí, pessoal. Vamos mandar a última. Essa é uma homenagem que a banda Barba de Noé torceu de pedreiras, fazendo homenagem ao grande João do Vale. Então, vamos lá. Coronel Antônio Bento. Claro que não é a nossa pegada de volta, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Nesse dia vai dançar Que era o meu povo e caiu Todo mundo que mora por ali Esse dia não podia resistir Quando eu via o toque do piano Quando lá na sala já pegando A coisa lá na cheira que era o rolê Mas foi a noite inteira a separar Todos os meus irmãos que se carregam Eu tenho certeza que é Que era o meu povo e caiu Com a vida, mas foi o meu povo e caiu Depois eu poderei Se eu não tiver Agora eu vou tocar Eu vou tocar E' o meu povo e caiu Eu vou tocar Eu vou tocar Mas viando agora Qual que eu voltou Tanto mundo que mora por ali, esse dia não foi que a resistir Eu não vi a outro aqui no piano, ela nasceu a regra A pedra da caixeira que era o novo, mas uma vez inteira cedada Acostumindo comigo, isso é a regra Isso é o outro lado, a senhora é A senhora é a regra, subindo pra baixo, e o pé da morteira Só a senhora é a porta Tchau, tchau Vamos lá, vamos lá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto